Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui pra mais um gameplay de Fallout 4 com Safadão! Vai Safadão! Vai Safadão! Estamos aqui galera pra fazer mais uma, liberar mais um ponto para os Minutemen! Opa, que lag é esse amigo? E é sequestra em Praia Nothragan, não sei como é que fala isso não. Bom galera, como eu não tinha feito, eu não fiz ela na primeira vez que a gente jogou o jogo, então eu estou aqui... Cadê o nome desse lugar aqui? Que caramba hein? Estou aqui nesse lugar aqui... Crossing, 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 counting, crossing e vou andando aqui até chegar lá, vai demorar um pouquinho... Mas... é... Eu vou chegar lá, vocês vão ver direto lá. E eu queria pedir pra vocês já deixar o seu like, se você ainda não for inscrito, se inscrever no canal... Pra me ajudar na divulgação aí. E passamos os 600 inscritos galera, ontem marca super especial, então este é um especial de 600 inscritos... E... E já queria pedir pra você aproveitar e participar do sorteio de H1Z1 King of the Kill. Tem que falar devagar pra não complicar, beleza? É... O link pra você participar está na descrição deste vídeo. E... Vamos embora então, chega lá galera. Voltamos aí galera, então... Chegando já aqui, atravessando a ponte, chegando na Praia Nordhagen... Olha, eu já tenho... Caramba! Ah não, é camponês, beleza. Aqui está de boa então. Vamos chegar pra conversar com eles então. Caralho velho, que lag! Está demorando muito pra carregar as coisas. Vamos conversar com ele aqui. Você tem que ajudar. Eles me mataram a minha esposa. Você está em sucesso. Rescuing víctimas é minha especialidade. Eles disseram que eles iriam para o descanso em alguns dias. Se eu não pagar, eles mataram ela. Você tem que ajudar. Eles me mataram a minha amiga. É tudo bem. Você só precisa... Eles disseram que eles iriam para o descanso. Você sabe onde eles levaram ela? Eu tenho certeza. Eu vou marcar ela na sua mapa. Nós pedimos o Minutemen para a ajuda, mas eu realmente não pensei que alguém iria vir. Apenas trazer ela de seguro, ok? Beleza então galera. O cara achou que eu ia pagar 350 tampas. Eu vou aí atrás, filho. Aqui não tem essa não. Resgate camponês de plaza Monsenhor. Aí vai ser longe pra caralho. Não é isso que eu quero. É, não é tão longe não. Galera, eu vou fazer mais uma viagem rápida pra chegar aqui, né? Porque esse lugar aqui eu não fui, né? É a parte da cidade lá cheia de coisa. Mas aí então é aquela história, né? Daqui a pouquinho a gente volta aí. Voltamos aí então galera. Chegando aqui... Os caras já estão aqui, né velho? Estamos com medo de eles liberarem esses robôzinhos aqui. Já sei. Deixa eu liberar ele como policial. Vamos ver se ele vai chegar lá no meio da parada lá atirando em todo mundo. Você vai me atacar, né? Isso se o lag deixar, né velho? Na osse. Na osse só. Vamos liberar aqui então, naquele esquema. Goals. Só uma. G-O-A-L-S. Pode ser turn G-O-A-L-S. Pode ser iris. Pode ser badly. Pode ser honor. Pega um monte. Nossa, pode ser um monte. Vamos no badly. Zero. Badly. B-A-D-L-I-Y, 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 puta que pariu! O jogo está no Goals, Goals, pode ser Testes, só uma Traps não é Track, não Então é final com S mesmo, então vai ser Wires Caracagada! Modo de personalidade Polícia Volta Ativar a unidade Vamos ver se ele não vai me atacar, né? Nossa, minha filha, você está tomando um tiro aí Sai, lagado Boa, velho, está cheio de cara ali Peguei na bundinha dela Olha, velho Ai, caralho Sai, viado Puta que pariu Meu Deus, que lag desgramado Pelo amor de Deus Vamos, caralho Aí Deixa eu... Ai Ai Ai, lag Boa Nossa, velho Olha ali, a maquininha já me achou Já Vamos, gente Aí, agora acho que foi, hein? Ó Detonei ela aqui, vou detonar esse cara aqui agora, na porrada, ó Hum Só uma no Stamys Acabou já? Vocês morreram tudo? Posso ficar feliz agora? Posso ir lá buscar a menina aqui, pro cara? Sei não, hein? Que isso, velho Quem que tem ainda, bicho? Fiquei com medo agora Cadê? Ah, lá em cima Vem cá, elevadores Vamos lá, né? Vamos ver o que tem aqui em cima tio Olha aqui na escadinha Era o última mesmo, Kate? Ze tem certeza? Radiozinho, o que que tem aqui pra nós? Rádio não Chave inglesa Bom, tá bom, vamos lá falar com ela então Opa Vamos liberar a menina lá, né Porque o cara deve estar com saudade da mulher dele E... Será? Eu acho, né? Tomara, né? Porque não faz sentido ele me pagar pra vir buscar ela aqui não Cadê-la? Tá ali embaixo Só dando uns pulones aqui Fala, minha filha Olha, velho, olha o lag, mano Bom, então agora eu vou fazer aquela viagem rápida Vou dar uma explorada aqui e depois fazer a viagem rápida direto pra praia, tá, galera? Porque aí a gente já cota um bom tempo de viagem E menos enrolação no vídeo, tá? Então segura aí Voltamos aí, galera Vamos então conversar com o marido aqui feliz Graças a um minuto mesmo, meu filho Boa Então beleza, então galera É isso aí, mais um acampamento pra gente aqui Depois eu tenho que fazer rota de suprimento, né? Mas tudo bem Bom, e já vamos deixando esse vídeo por aqui Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like Não esquece também de compartilhar os vídeos nas redes sociais pra me ajudar a divulgar o canal, beleza? Se você tá apenas vendo o gameplay e não é inscrito ainda Clique pra se inscrever Pra me ajudar a crescer E vai ser muito bom ter audiência de qualidade como a sua aqui comigo, beleza? Ah, e não esquece também de participar do sorteio daqui de H111 King of the Kill, beleza? Link na descrição Bom, galera, então é isso Aquele abraço E... Valeu! Não, pra lá mesmo Uh, quase quebrei Vamos de novo, vamos de novo Tcharam! Pega tudo, cara Não quero nem saber o peso Pega tudo, a Kate gosta Eu sei que ela gosta, mas...